Vamos aplaudir Tá Tá, caralho Caralho Filha de orixá, ela é do chum Ela é do chum Ela é do chum Deus abençoeira, ela é do chum Dos dias e viachos Cachoeira, fontes, ela é do chum Filha de orixá, ela é do chum Ela é do chum, ela é do chum Deus abençoeira, ela é do chum Dos dias e viachos Cachoeira, fontes, ela é do chum Venha estudar, a cachoeira canta O prazer se renova, a porta chum Tá lá, ninguém, 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 ninguém Realiza os desejos do homem também É mel, é perfume, é quitado Pra ser de dourado, é assim que vem Ninguém, 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 ninguém Realiza os desejos do homem também Dia de orixá, ela é do chum Ela é do chum, ela é do chum Deus abençoeira, ela é do chum Dos dias e viachos Cachoeira, fontes, ela é do chum Filha de orixá, ela é do chum Ela é do chum, ela é do chum Deus abençoeira, ela é do chum Dos dias e viachos Cachoeira, fontes, ela é do chum Venha estudar, a cachoeira canta O prazer se renova, a porta chum Tá lá, ninguém, 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 ninguém Realiza os desejos do homem também É mel, é perfume, é quitado Pra ser de dourado, é assim que vem Ninguém, 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 ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Realiza os desejos do homem também Filha de orixá, ela é do chum Ela é do chum, ela é do chum Ela é do chum Deus abençoeira, ela é do chum Dos dias e viachos Cachoeira, fontes, ela é do chum Valeu!